Talvez algum dia eu consiga entender, compreender o porquê que isso tudo está acontecendo comigo. Talvez não agora, porque esse sentimento ainda dói e me consome por dentro. E essa dor no meu peito parece não ter fim. Me custa até respirar e eu só queria ficar bem, bem de novo. Queria seguir em frente, assim como você fez. Mas a ferida que você deixou em mim ainda está aberta. Talvez um dia eu consiga falar sobre você sem fazer o meu coração sangrar novamente. E talvez nesse dia eu saberei que me curei da doença chamada você. Quando eu era humana. Quando eu era humana. Eu não sei. Eu não sei. Obrigado.